Não tem nada aqui. Tá tendo manifestação na rua, eu não quero ficar aqui. Ah, meu Deus, isso é um cara! Sobe, 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 sobe. Bem-vindos ao canal 1, mais um. Eu sou a Amanda. Eu sou o Rodrigo. E hoje, pela primeira vez neste canal, vamos jogar Bloodborne. Vocês pediram e a gente trouxe. É um joguinho que eu já zerei uma vez, é um jogo que eu gosto muito. Ele é na mesma pegada de Dark Souls. Inclusive, a gente tem vídeo de Dark Souls 2, vamos deixar a playlist no card. Sim, só que ele tem elementos mais de terror, mais de monstros. Tem um detalhe também, eu nunca joguei esse jogo. Então, eu vou começar jogando e o Rodrigo vai tentar me ajudar. Mas quando eu morrer, eu vou passar pra ele e a gente vai trocando. Vamos lá, vamos lá. É só ir explorando, assim, tipo, caminhando aqui, tem alguma... Sim, esse é o tutorialzinho, né? Ah, tá, esse aqui é o tutorial. Esse monstro aqui? Ué, amigo! Ah, você não é meu amigo! Cadê minha arma? Você não tem arma. Ué, eu achei que fazia parte do tutorial e ia chegar nele e ia me dizer faça tal coisa pra matar o monstro. Não, vai com seus punhos, né? R2. R2 e R1. Isso, porrada nele! Cadê? O que é isso, gente? Como é que eu vou voltar com o monstro de pum com as minhas mãos? É, pra você morrer. Ah, isso é mais Dark Souls 2 do que eu imaginava. A gente fica morrendo toda hora. O jogo já começa te dando... É isso que vai acontecer com você nesse jogo. Fica ligado. Vamos lá. Agora o Rodrigo me ajudou a coletar umas armas aí. Treino básico, olha aqui. Vamos ver. Vamos ver o que essas caveirinhas tem. Ah, voltar pra lá não, né? Não. Ah, eu tô no mesmo lugar, no caso. Ah, agora eu entendi. Agora vem aquele bichinho. Agora eu tô preparada pra você. Segura aqui. Matei? Matou. Só com isso? Sim, esse ataque é forte. Mas agora tá valendo. E se morrer, agora vai ser eu. Tá bom. Agora passa aquela parte do tutorial. Vamos ver. Vamos ver. É, eu vou tentar também não falar tantas coisas pra você aprender. Você tem que me falar tudo. Me dar as dicas. Não, 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 não. Tem que passar pela experiência. Todo mundo. Você tem que me dar as dicas. Vai seguindo a reto. É sempre assim. Só vai. É. Uh, não acredito que você fez isso comigo. Você aperta vários botões. Ai, meu Deus. Não, o que que eu fiz? Gente, o que que eu fiz? Você apertou o botão, Gring. Eu tô e fez. Ai, meu Deus. Tá. Sai daqui, cara. Me dá um espaço. Ih, eu tava preparando meu golpe. Não deu. Preparar o golpe rápido demora. Ou, aquele golpezão demora. Ele é forte, mas ele tem esse risco. Hum, tá. Seu aviz, vai. Vamos ver. Vou tentar aprender enquanto você joga. Esse eu pego umas dicas. Aprenda como mestre. Ah, mas... Você sabe uma coisa que eu tenho preguiça um pouquinho? É você voltar lá de longe, sabe? Eu queria voltar até onde a gente morreu. É por isso que esse tipo de jogo é difícil. Porque justamente quando você morre, você tem que voltar dos inícios. Eita, mata ele, mata ele. Não tem um já. Deixa eu voltar pra esse modo... Opa. Deixa eu voltar pra esse modo aqui que eu... Que a arma fica um pouco mais ágil. Vou conhecer os seus truques, amigo. Tome. Eita, ele pareceu tão lento. Eu sei que tem outro aqui. Nossa, tipo, tô jogando esse jogo cinco anos depois. E ele parece mais lento comparado com os jogos de hoje em dia. Tipo, algumas coisas. Como assim? Sei lá, tipo, a velocidade de reação. Ah, tá. Tipo, até... Algo que sempre me retorna esse jogo é o quanto ele demora pra correr. Eu tenho que ficar pressionando bola. Até ele pegar o gás, assim, ó. Ele demora um pouco. E isso, em alguns momentos, é um saco. Porque eu precisava correr, eu precisava fugir. Entendi. Olha, ele tinha esse negócio aí. Acho que eu não ia perceber isso tão cedo. Sobe, sobe. Sobe, sobe. Aranha, aranha. Isso não é fantástico, gente. Aranha até veio com o Halloween também. Esse jogo é cheio de armadilhas. Tem que tomar cuidado. Nem eu lembro direito faz tempo que eu joguei. Até que o S eu lembro bastante, né? Pra tantos anos. Pois é, acho que eu queimarei a memória corporal. De todas as vezes que eu morri. O corpo vai lembrando na hora, assim. Não faça isso! Ops. O que eu tô errado? Tem os três atrás de você. Eu não tô gostando disso. Eu não tô gostando disso. Tá me dando Dark Souls feelings. Eu tô confundindo, acho, com Dark Souls 3 os botões. Eu tô ficando meio maluco aqui. Eu só lembro quando eu morri. Quando vieram quatro em cima de mim lá no Dark Souls 2. Foi troca. Já tô dando spoilers pra quem for ver o nosso vídeo. Mas enfim. Isso tá me dando mais lembrando. Você tá pegando fogo? É. Mas calma. Tudo sem problema. Meu Deus. Tá me dando raiva. Tô lembrando, tô lembrando da raiva que eu passava. Bons momentos. Bons momentos. Olha, isso foi bom. Esse cara é forte. Existe uma boa chance de eu morrer enfrentando ele. Meu Deus. Você vai? Não acredito. Tempo de reação, tá? Esse cara é duas vezes que eu tamanho. Meu Deus. Ele não tava rolando pra trás. Agora você vai ter que passar por tudo isso de novo. Que bom. Ai meu Deus. Aqueles quatro caras lá atrás de mim. Eles vão subir aqui mesmo se eu esperar eles passarem? Não, se eu esperar eles passarem eu acho que eles meio que vão seguindo em frente. Olha ali, tem mais dois lá. Sim, tem vários. E agora? Eu espero? Não. Uma hora ou outra você vai ter que enfrentar eles. Geralmente não tem como escapar desse novo. Bom, eu esperei eles passarem, olha lá a multidão. Vou tentar ir pra esse lado aqui, pode ser? Ou não tem esse lado? Não, não vai pra esse lado não. Eu fiz isso aí só pra desafiar. Ah. Você tem que ir pro lado deles. Ah, então não vai adiantar eu ter esperado. Vai dar na mesma. Na verdade você pode subir aí e ir matando um por vez assim. Ah, melhor. Praticar um pouco mais aqui. É. Posso acender uma tocha aqui? Ah meu Deus, isso é um cara. Nossa, eu sou de verdade agora. A cara tá queimando ali. Meu Deus. Pode conversar com as pessoas aí. Elas não querem sair da casa porque, adivinha. Me deixa entrar, eu não quero matar mais monstros, eu só quero entrar na sua casa e morar aí. Tá tendo manifestação na rua, eu não quero ficar aqui. Tá batendo um motinho lá, um monte de gente com, como é que é, tochas e tal. Isso não é mais manifestação pacífica. Vambora, hein. Você está tentando evitar o inevitável. Talvez, talvez. Eu tô enrolando. Tá indo bem. Tô? É, agora se você seguir pra direita, os outros não vão atrás de você. Pelo menos por enquanto. Tem muita gente aí, eu não quero ir pra lá. Essa manifestação não está sendo legal. Pra que lado eu vou? Ah, ele tem um cara aí. Ih, ele tem. Meu Deus, ele tem uma arma. Sim. Ainda bem que ele é meio lerdo. Pô. Ele é meio lerdo com a arma. Você pode subir ali também. É um lugar que você não subiu. Subiu aonde? Não sei. Ah! Que que foi isso? Meu Deus! Que que é isso? Cadê o cara? Cadê o cara? Aí. Morreu? Meu Deus, como é que ele vem do nada? Nossa, olha isso. Eu joguei o corpo dele. Pode apertar o triângulo pra curar a sua vida. Tá. Melhor garantir. Aperta outra vez. Eu me dei uma injeção? Sim, é sangue. Eita, que é isso? Tudo nesse jogo vale o sangue. Ah! Que que é isso, cara? De onde você surgiu? As pegadinhas do jogo. Não, isso é... Consegui? Ai, consegui! É só pra seguir reto no acaso. Ai, eu sou muito ruim de mira, pelo amor de Deus. Não! Não! Chegou meu momento. Que coisa. Ai, isso foi sacanagem. É, gente. É, mas eu joguei assim. Vamos lá, o Rodrigo de novo. Vamos ver se ele vai... Vamos ver se ele vai enfrentar a multidão curiosa. Eles se viram? Vem. Vem. Eita! Eita! Eu sempre esqueço que esse cara tem meio que uma resistênciazinha. Dá uma porrada e ele ainda segura um pouco. Oi? De onde saiu você? Nossa, o cara... Eles estão sobrevivendo com um pouquinho de vida quando eu dou dois tapas neles. Eu vi esse que tá tendo que dar uma terceira. E esse lobisomo é o porco-espinho? Tipo, são pessoas mesmo. Eles não são lobisomos. Eles só estão meio que infectados, sabe? Mas eles têm uns espinhos, tipo um porco-espinho. Você tem que estar errado de novo. Eu tô desperdiçando vida. Você vai nesse aí? Eita! Foi bem aí que eu morri, né? Você tem que me vingar agora. A pressão! Mata todo mundo! Toma! Nossa, isso é bom mesmo, hein? Matou os dois de uma vez. Sim. O melhor que manda as pessoas pra trás. Isso que é o melhor. A partir daqui vai ser o chefão, gente. Conseguimos chegar até aqui. Só que a questão é que estamos nível 1, Amanda. E o chefão é fortinho. Então eu não garanto nada, viu, gente? Agora vamos lá. Eu vou... Eu vou com a arma estendida. É. Só que aqui quando você entra a primeira vez, você... Nossa, que lugar pacífico. Não tem nada. Que interessante, uau. Vários sustos. Aí do nada você vai olhando assim. Ué, não tem nada aqui. Ué, não tem nada aqui. Ah, meu Deus. Aí aparece o bichão. Esse é o chefão? É. Que que é isso? É um minotauro? É um bicho muito doido com... Um bração e um bracinho. Tô vendo. Que que é isso? Olha o tamanho dele, o seu tamanho. Gente do céu. Não tem que relembrar como é isso. Tem uma dica pra isso? Alguma coisa? Você sabia? Isso pode conseguir. Que que é isso? Geralmente é bate na bunda. Como assim? Tem que ficar perto da bunda dele. Ah, onde você alcança, né? Você não alcança lugar nenhum. Ele é... Na frente ele protege, né? Tem que ficar por trás. O problema é que ele dá esses cultos pra trás que te dá um dano também na tua dor. Vem, vem. Tipo, atrai ele e foge. Funciona? Hum, não. Ele tem que bater nele. Ele até que é um pouco lento, mas ele é difícil de matar. É porque eu também tô nível 1. Nem eu aumentei meu nível, nem nada. Aham. Quebrou a perna dele, meu Deus. Ele tá meio ferido aí. Eita, o que que é isso? Eu não consegui atingir a cabeça doido quando ele faz. Ele vai ficar mais forte. Sério? Aham. Não acredito. Parece que eu acho que ele filme. Quando o mocinho quase derrotou no vilão, ele vai ficar mais forte. Só pra dar mais animação. Sim. Não é bom ficar distante. Você tem que ficar em cima dele. Aham. Ele tem poder? Morreu? É, eu esqueci. Eu tô sem agilidade. Olha o tanto de vida que ele tinha. Que absurdo. Que absurdo. Mas ele não é difícil. É porque ele só precisa pegar o estilo dele. Se você gostou do nosso gameplay, já deixa o seu like. Se for novo, inscreva-se no canal e ative o sininho. E compartilhe com seus amigos, primos, tios, irmãos, todo mundo. E até a próxima, gente. Tchau.